A gente tem uma rádio de comunidade, 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 e cada vez o problema é que a região de ter um grupo de comunidade, que é uma região de comunidade de comunidade, entendeu? Então, o vírus quadro que eu conheço na rij 450 prof Krsna, é muito makge unirato, se a gente segue lá em todo o vírus fra inspectores os mínimos organizados em comunidade, o vírus da região. É muito desafiobye, mas acho que a gente está funcionando. Uma Prinzip, é muito afogado né. A gente está adob orbitando encaminhados e acluindo edificação que é o vírus lu Okay, Isso também vale muito bem a diferença entre a rádio comunitária e a rádio comunitária. A rádio comunitária é uma rádio comunitária, que é uma rádio comunitária, que é uma rádio comunitária. É uma rádio comunitária, mas é uma rádio comunitária, que é uma rádio comunitária, que é uma rádio comunitária. Muita rádio comunitária é do que o usur é muito grande, mas é de vez em vez, com o usur é muito grande, e faz muita atenção em cima da rádio comunitária. Ainda no capítulo 1, a gente fala sobre as diferenças, a parte dos comerciais pode ter muito mais quantidade de recursos para elaborar uma notícia, são mais lutadores, é vítima, tudo isso, a parte dos comerciais tem mais, tem menos continuidade, e a parte dos comerciais também tem uma maior equipe de trabalho, uma equipe grande, que mostra mais tempo, quatro pessoas, e geralmente até uma, uma pessoa, a qual é o hospital, a qual é o esportivo, já na parte dos comerciais não, na parte dos comerciais não tem uma, no máximo duas pessoas que fazem esse serviço, e isso é muito avisado. E na transmissão de uma confissão de rádio, também tem uma grande diferença, a confissão de rádio musicais se vai abordar muitos anos, até, no caso dos comerciais, foi quatro anos, até a confissão de rádio, foi discutido em 1828, e somente em 2002, foi aceito. E uma razão de conversão da valorização, de um tempo, de uma razão de rádio, que a gente orienta, quando a gente poderia, né, do seu ritmo, e outros, né, do rádio, muito bem, muito, 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 para ter um artigo comercial. Um trabalho esportivo. Então, antes de não ser, então,Bretudo, na notícia, que é a notícia, o valor é notícia, né, e, às vezes, foi a nossa, durante, foi o Teoreia do Teoreio, o Teoreio, o Teoreio, o Teoreio de Constitucionismo, que, se você vai lá, e essa uma matéria de uma, que é o que foi, né, o Teoreio de Constitucionismo, não tem quatro matéria... O Teoreio é Constitucionista não, é uma teoreio de um filtro, que é um esportivo, né, então, lá na atividade, que você tem que, são os toques de análise da rádio, ou qualquer outra pessoa que é ligada à rádio, que tem uma influência na rádio humanitária, que é o nosso cliente, a rádio humanitária, que pode ser usada no uso da teoria constitucional. Então, isso é um cheiro de duas, né? Então, também, é uma influência da teoria constitucional. Então, a gente fala sobre esse revisto, que é esse tipo de revista, que o que é necessário ser usado para o funcionário de uma rádio humanitária. De algo simples, uma rádio humanitária pode ter uma grande notícia, né? E, de acordo com a editora comercial, que é grande muito mais, né? Os funcionários, os leitos, o nosso gato, a rádio humanitária não, o nosso gato, o nosso gato, o nosso gato, o nosso gato, né? Então, alguma coisa muito simples, pode formar notícias de uma rádio humanitária. Por exemplo, a gente tem uma coisa, hoje, já não vai, pode ser um violeta. Então, foi feita uma matéria sobre o funcionário, né? Então, foi feita uma grande matéria sobre ele, e numa rádio também comercial, um gato, né? Bom, do sujeito, uma grande matéria numa rádio comercial, né? Então, foi feita um gato, então, em abendores, cheio de procedimentos de trabalho, né? Então, foi realizado as fotos, os produtores, os produtores, né? Para então, eliminar o perfil da rádio comunidade de quatro fontes, e no jornal também. Então, foi usada a palma, durante 30 dias, todo mês em abosto, né? Foi usada a palma, durante 30 dias, todo mês em abosto, né? Foi usada a palma, durante 30 dias. E também fiz muito sobre a história do rádio, e também do rádio jornal da antiga, né? Tendo uma sala de resíduos, é quesem 2000 pessoas se escolher no dia 15 de maio de 23, e o Jornal do Novo, por 2004. A curvação, se o jornal é 15 a 25 minutos, né? Também aconma também que o jornal vai ter uma jornal de notícias, que é na qual é o que é, que um morro assim, que ele já viu, de dois, 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 já são jornalistas hoje, né? E trabalharam lá. Com criação de caos-papos, né? e também o motociclismo que a gente tem trabalhado nesse jornal. Ele é de 2ª círculo da 1ª, o motociclismo é de 5 minutos. A maioria, a gente foi com especulação das instituições que são feitas de autismo, e as instituições são impostas. O órgão regional, local, nacional para o primeiro, depois do órgão policial, para as instituições da área, e depois do órgão para as instituições esportivas. Eu já estou no meio da construção, nos testes são os pacientes de matéria divulgados no jornal, nos testes são os pacientes de matéria, 146 matérias policiais, e 110 matérias esportivas. Eu também, no quadro, estava no corrente de administração, mas eu fui indústria, havia visto aqui na mesa, foi no serviço do quadro de administração, da aula e do jornal. Então, aqui eu trouxe um exemplo, as instituições não-chefes não-chefes não-chefes, como que é feito, porque as instituições não-chefes 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 não-chefes, não-chefes 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 não-chefes? Então, festas, aqui a gente tem uma região muito pequena, um grupo de quatro anos é pequeno, então, se é, não só uma festa, uma município, com certeza toda a escolação, vai estar lá, mas essa festa, então, com certeza, a pessoa que foi para a festa, vai ter um ponto de diálogo, derrubo isso, ou, né, a festa é que eu estava lá presente, e tal, ela vai ter um risco, sobre essa festa. A segunda manchete, me queria os serviços de recursos para o município da região. Fala, o ponto de edificiado, o emprego que é estudado, o estudado tem que ir disponível, e também, com certeza, que vai colocar no jornal, né, sobre o município da região. Fala, o ponto de edificiado, então, o ponto de edificiado, é uma matéria que tem uma coisa sobrevosta, então, o setembro do coronavírus, principal do jornal, que tem que estar lá na nossa cidade. Receita, um ponto de edificiado, que é o conceito de audiência, e a aplausos também, segura o guardaço, e inverno, é de papel. Aqui, a gente pode destacar a agricultura, nossa região, né, a agricultura e a agricultura, e então, é o que está acontecendo, que eu estou com o município, que eu estou com o município, as minhas principais, no jornal. Dois consultadores, que são o mecanicênese. Mecanicênese, a Monteria Vigeral, que são muito, porém, é muito grande, e muita gente também, faz uma foto, porque eu tenho certeza, também, é uma polichéria que, mesmo, é uma polichéria que, é uma polichéria que, é uma polichéria que, é uma polichéria que, existe as polichéria que, são duas, e aqui, a gente pode mostrar, a monteria que tem personalismo, do tipo de jornal, e podemos observar também, nas outras, todas as vadas, que, é constante. Então, geralmente, é colocada, as matérias que estão colocadas, como principais, são mais profissionalistas, né? Demórios, ou seja, alguma coisa muito forte, algum disso. Depois, também, então, combateram uma jornal, um livro de louro, uma jornal, uma jornal esportiva, que é, combateram uma jornal, uma jornal, que é, que é uma jornal, uma jornal, uma jornal, tem uma jornal de jornal, então, compra até a gente, com o pessoal, o chefe, em que é, se chama 1, do ren, é uma jornal, todos os fajos, obviamente, tem uma jornal de jornal, e também, uma matéria principal. Daí, também, tem outra matéria, tem futebol, que é o plano principal, de ensino, eu tenho acusado, ontem, eu tenho acusado, mas, a gente vai fazer uma jornal de jornal, O superfície também é muito frutinho. Você não se fala, porque eles são e os que se utilizam aqui na região. E também trouxe o outro exemplo aqui, que é uma matéria. Aqui é uma matéria curta, uma matéria que morre. A maioria das matérias são apresentadas em jornal. Então, pode ser que é uma matéria muito pequena. A gente pode falar que é um nível mesmo. É o que ele tem. Tem a primeira matéria. A superfície também é muito frutinha mesmo. E a maioria das matérias são feitas da maneira que vão lá. Bom, a gente falou assim, então, lá no canal a gente se vê aqui, né? A gente fez uma edição, a gente faz o chefe, uma notícia nacional com a notícia regional e uma notícia policial, se não me engano. E no final, então, aqui, só para ver o vídeo. . . . . A Câmara de Sobretos 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 quantas teorias que é como blá, 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 que a gente vai fora e que a gente muda o pessoal por conta de que, de qualquer forma, possa poder se informar que não é um encontro que não é um monte de traduída. É um monte de roupa de ler, fácil. Eu ando meio em minha vida com as coisas. Eu acho que foi uma coisa que está um estudo fantástico, que dividemos com o resto que a gente tem um pouco para pegar no momento, ser do Imer, mas assim, eu entendi para ver e dizer até o final, de tomar um ponto de vontade de viver, assim, numa passada de novo. É, é o fato que foi. É o Enércio do Imer, o Enércio do Emer 2, mas assim não foi um encontro, a gente não está cansativa, né? É, acho que as pessoas estão muito amarradinhas ali, os meus capítulos foram muito bem preparados, as pessoas que gostam, é, muito, eu estou aqui trabalhando muito bem, eu fico muito esperto com o mundo aqui. Porque, antes de que, eu vou pedir a licença, a você e a orientadora, para não ter uma criança em cópia, para ficar com ela, que é um monte de pesquisa para mim, porque, tem várias coisas aqui na minha empresa, que, se eu desconhecia, a gente não vou comer a frase, então, a gente está sempre trocando e aprendendo com os colegas, né? Então, é, vou se tomar essa liberdade de ficar com a cópia, mas, por algum outro momento, a gente vai facilitar em um, é, algumas mudanças que eu gostaria de fazer em relação ao seu atendimento. Então, a gente, eu tenho que ler, que são muito críticas, tá? São sugestões, são comportamentos, e depois, evidentemente, a gente precisa ter algum tempo, né? para providência ao material final, entre a geração, para falar para a gente ter perda. Então, eu vou ver como é o meu computador, a viabilidade, ou tanto, de fazer isso, um pouco de limpo, né? Vamos ver o que foi que não disse isso. Bom, como eu disse, eu fiz um computador que é um atendimento no azar, né? Me tornei professora de pesquisa e metodologista, foi o que eu não sabia, no ano passado, e, portanto, apesar de ninguém saber, que todos os procedimentos, as regras da lei, não estava nem a bola para isso, né? Agora, como eu disse, eu estou obrigada, né? A obrigação de ser pedido. Então, Ian, eu fiz vários comportamentos em algumas páginas, em que você distancia o nome do autor da referência desta página. Então, você fica lá, por exemplo, né? O Ferraeto, e aí, no final, o texto do Ferraeto, que eu não me indico dele, e depois coloca a página na minha dada. Isso não é muito recém. Mas, nesse texto, logo ao qual dos nomes de autor, a viabilidade, que você está olhando o sistema autodávico, 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 que é a dois termos de um médico e o postodávico. Se você está olhando o sistema autodávico, logo depois dos nomes de autor, a viabilidade, a viabilidade, a viabilidade, a viabilidade, a viabilidade, que você está olhando o sistema autodávico, então, só que eu vou ver se falando, porque é um disco claro que não merece seu trabalho. E a gente está olhando o sistema autodávico. Não é? A gente, 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 não é totalmente, não é igual a nós, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, que ela não é meio apropriada, tipo de contínuo, é o eventivo. Sim. E eu queria dizer, que eu estou a seguir, mas existem, se à uma coisa do seu pensamento, que eu acho que é até pra quem ver, fica mais fácil, né, de fazer essa banca. Alguns autores, filha, eu achei interessantes sobre os atores, mas, de quais são as prelegadas as experiências, eu não me encontrei. Não sei se você não sabia como se fosse eu que não tivesse sido competente, mas talvez eu conseguia não conseguir achar que não era eficiente. Mas, alguns autores, eu prefiro que, por exemplo, na página 27, você fica de ímã de exemplo, e não fica a página na última página que não é real. Então, você está criando o ímã de 38, e depois, na sugerência, eu tenho que é um livro isto, só que você não fica na página 27 fora a página. Então, é um livro que eu achei, até porque é interessante que alguns dos autores ficam por dois, e que a gente tem curiosidade de encontros desses autores, e alguns referentes de notificação dos autores. Por exemplo, na página 5, há uma notificação, como dizem na pedido, como dizem na pessoa do lado e do lado. Tem uma notificação de graça, que eu acredito que seja bom, só que a notificação de cima, como dizem no corredor, enquanto dizem na pedido, como dizem na pedido, como dizem no autor. Tem o Antônio Pereira da Silva, que eu adorei esse artigo, eu tenho uma notificação de conversa, né, o artigo dele, uma notificação, um pouco parado pela lei, mas, no final, não aparece o Silva como no artigo dele. Então, eu fiquei pensando, mas como é que saiu no artigo, né? Gostaria de ver e se tem com a prioridade. Quando eu fiz uma polisinha, boba, né, mínima, que eu tenho que dizer que a gente não merece um trabalho, e, de novo na página 22, aparece no Instituto do Rio Parágrafo, uma citação de um livro, um livro laboratório, de rádio, a arte de falar de 2016, a 158. É, mulher, com os números que eu não me dei, eu não tenho. É, a gente não pode ver o livro de hoje, que eu indico da laboratório, e esse é um artigo, a gente tem um artigo, a gente tem um artigo, a gente não faz muito diferente. Mas, isso não foi um mínimo, né, porque... É, o artigo do Rio Parágrafo não vai fazer a diferença com a nossa ludografia, né? Só que, como na maioria dos exemplos, é bom a gente deixar tudo existir, né? Eu vi que você percebe que você se aprofundava, né, os valores mentiros, quando você estava na área de saúde, e você percebeu, que a gente está bem chamada aqui, que os valores mentiros que mais predominam, que mais tinham atenção na atenção a esses tipos, é a proximidade, né? É, então a proximidade é a que mais serve de critéria na aula da felicidade. É, e talvez por isso você tenha ensaminhado a sua avaliação, a sua análise para a teoria constitucionista, né? Nada mais é dos meios negros, né? Ou seja, a construção da sociedade, a construção de uma realidade partindo do mesmo ponto que a finalidade é que essa própria facilidade interpende nos alimentadores, nos organizadores que tem no âmbito dos pênis, que é real, né? são a cultura de uma estrutura de um instrumento de uma estrutura. Mas o próprio sistema é que ele faz uma estrutura de uma estrutura. Mas ele faz parte da estrutura de um instrumento de um instrumento de um instrumento de um instrumento e parte do caquinha. Que é o outro instrumento português que faz a divisão de todas as teorias, de equipe, o espelho, o inflate, a liderança livre, o mensalismo. É uma divisão, é porque a gente só se apropria, tudo se parte daí pra gente pra fazer o que a gente tem. E o próprio som de história, a gente nunca pode perceber, quando a gente trabalha com material de mensalismo, é o que a gente tem que perceber uma criatura, uma música que hoje não é. A gente não é grande. Então, a gente se derrubou um momento, a gente se troca. Então, William, eu não sei como você veja tudo, mas você é pertinente, falando que você é jovem, né? Vocês acharam isso, aqui na sua monografia, na sua análise, que a maioria que vocês mais percebem, é que ela está mais flagrante, né? É a construção isso, ou isso mesmo, mas que há também recebidos de outras. Mas você diz aqui, que eles chamam mesmo de empresa, que muitas vezes a gente fala ali que pode, que não pode. Então, aí a gente já está falando mais da teoria organizacional, o que eu quiser. Quando entra essa teoria política, a gente já entra com teoria da sua política, né? Qual é a teoria do que está? Esquerda ou direito? Então, tudo causa a teoria cura. Eu acho que combina o que vocês falam. Pelo que tem a teoria da produtividade, a teoria mais flagrante, a teoria o mais evidente, o mais evidente, o mais evidente, o mais evidente, não é a construção, não é a construção, não é? Mas há interferências, né? de outras, em algum momento, em algum ponto, a sua política, organizacional, e eu vejo até, isso não é só parte teórica, mas na parte da margem. Eu vejo até, o costume de um recife de agenda 7. Eu vejo, não sei se eu estou fazendo uma retranspartilha que você se encontrou na página aqui, né? Sabia que ele está na prática isso mesmo, se ocupando em bobagem. Porque quando você diz assim, que muitas das notícias que são lançadas pela programação, elas são lindas de jornais, é? Dos jornais locais, não a gente pode entender a luta que possui uma técnica. O que que é a gente tem? É não só as pessoas da comunidade tendo as suas conversas faltadas pela língua, mas a própria mídia, faltando a mídia, né? Então, um regional, o mídia de concorrência, cíclico, né? Ele fala nesse processo de mídia, que sustenta a mídia. Então, se eu for um regional, eu vou ficar de fora, 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 as suas conversas, e eu copiei isso. É? Estão ali, há mais pessoas como cíclicas, os seus pessoas que não sabem e os seus conversas pela mídia, e a mídia pela mídia. Vocês veem assim, que dependendo do duapete que você pegar, tem um pouquinho de cada teoria, mas eu acho que, eu, como leitura, fingiria também mais desentendia a raiz da vontade dos leitos para o mundo, e por vezes, Se você quiser estar em primeiro plano, é o melhor ponto de camisa. E você não quer dizer que não há aspecto de outra. Como você mesmo não vai ser associado, certo? Mas eu acho que conclua essa avaliação. O que mais predomina é o mínimo que tem. Vamos não eliminar a outra. Se de repente aparece alguém que pode resistir ao trabalho e influenciar. Quanto você subiu com algumas que não tem problema? Você vê as pessoas que estão dando brechas, o que não está em outras. E aí, deixa eu dizer mais. A minha última observação é o seguinte. Eu fingi falta, como leidora do seu trabalho, que você novamente lecionasse a teoria que eu escolheu, e a confusão é o mesmo, que você novamente lecionasse ela na sua conclusão. Porque você diz nossa conclusão, né? Ora, a parte comunitária é de produtos cotidianos da comunidade onde ela está em saber ser. Eu até falei que a falazinha de produtos foi como histórias. Porque se você diz o reconduto, você fala a teoria do espírito, que é o que você está criticando. Certo? Então, acho que a falazinha de produtos é o que você está equivocada. Ela está refletindo como uma teoria do espírito, que é o que você acredita. Então, acho que a falazinha de produtos é o que você acredita. Então, acho que a falazinha de produtos é o que você acredita. A falazinha de produtos é o que você acredita. Assim, nunca alinha, retomando essa ideia de produtos cotidianos, assim, a confusão de que ele se dava uma coisa. É, meu, eu acredito que a falazinha. É a retomada da teoria de dados, a partir de uma teoria de dados. Mas eu acho que ele tem um marinho, nem um profissão. A verdade é que a falazinha um meio, o que eu acredito, mas eu vou dizer que a falazinha de uma linha, eu queria te parabenizar mais uma vez pelo seu trabalho. A gente vê que ele tem muito de ver. Gostei de ver o anexo aqui, né, no final, nos questionários que você aceitou, né. Achei muito super bacana, porque o Zé se aceitou muito, né. Não, a gente estava falando desse vídeo, que a gente não tinha mais de um março. Ah, é verdade. Nossa, achei muito bacana. Não vai tirar conta disso, né. É, mas a criança só que ela leva e não faz. E acho que muito bacana disso, tá. Eu queria te parabenizar aqui, assim, ó. São sugestões que eu estou fazendo, mas eu já não vou lá no meu dia aqui. Evidentemente que, quando a Zé, já falam muitas coisas, né. E aí, depois, foi o lado do Zé. Foi o Zé que ficou tão tranquilo. E assim, o Zé foi fazer com o Zé. Depois, ele olha. De tudo que a minha Zé falou, isso é pertinente, isso é pertinente, não é assim que a gente mora assim. Fala, mas eu vou ver. Há todos os gestores que eu estou fazendo, tá bom? Mas, parabéns com o seu trabalho. Eu tive muito tempo que eu não queria isso. Não, não. 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 Eu quero que você at�, né. E ele é melhor, desde os primeiros períodos, nos sentimos, né? Muita coisa lá e tal, e aí a gente espera que agora é tão bacana no final de curso. Então, a gente fica até... Ficou chato, né? A gente participa, porque a gente vê que as minhas pessoas chegam. É tão bacana hoje. Porém, aqui é uma coisa que eu vou deixar de passar na minha foto que eu vou deixar de passar na minha foto. Quando eu falo da justiça, né? Eu tenho a justiça que está fechando os dois. Então, a gente fala que eu sou um lado de conferência. Não é uma diferença deles, mas eu vou ser eles deles, como a gente poderia pegar, né? E, como eu não sei se nós, as minhas comunidades são limitadas, eu acho que ficaria um pouco mais interessante, então, eu vou ter que falar um pouco mais que eles vão me analisar com os pais, né? Fazendo com os cidadãos, a presidência, né? A participação, a formação, né? A ser bem diferente de como ficou, né? Nas casas comerciais. Eu acho que isso foi ele ficar um pouquinho mais do final. Não aceita muito agora, né? Mas eu acho que se tiver que falar um pouco mais de suporte nele, que a gente tem que ser interessantes também, né? E o que aferra com a lei. E também, na questão metológica, né? A gente lembrou. Algumas coisas que foram discutindo sobre as palavras de seria, uma espécie de perda, né? A sociedade, na lei. Então, a gente tem que ficar mais uma rígida, né? Que eu falava em um lado, de outra, que eu queria entender o que é que é o final, se diria, mesmo, outras edais, né? E fugindo com o artigo, agora, Agora, se você não tem um profissional de diretura, é importante o que você está fazendo. Sim? Obrigado. Por exemplo, eu me pergunto qual é o papel do orientador. Agora, se você tem um par de palavras capazes, eu gostaria de dar uma processualidade com ele que combinou com a organização. O William tem uma noção gigante, apaixonada por esse tema, a gente nota isso, também é apaixonada por esse tema, responsável, e acho que se eu tivesse mais uma semaninha, que depois, eles estão jogando no final dos tempos, na Grécia dos tempos, se tivesse um pouquinho mais a quantidade de trabalho que não tem classe, e todas essas outras questões. Mas diminuímos o significado. Para mim, é isso. É isso. Divinhará. Assuntamente, o nosso trabalho, o nosso discurso, o nosso discurso, o Acadêmico, o Dias, Atos e o Dias. Aos 28 dias do mês de novembro, de 2007, às 22h, reabitou-se na sede de aprovação, a Sessão Pública, as TV, os trabalhos, após a apresentação e a admissão, a Banco da Comunidade, aposentada pelo Acadêmico, supracitado, como um indivíduo parcial, para a apresentação notícia, que baixar a emoção social, administração e jornalismo. os trabalhos foram iniciados pelo professor orientador Paulo Guedes Crescini, presidente da Banca, constituídos também pelos 20 membros, professores Guilherme Cusciano, e professores Guilherme Cusciano, após a apresentação e a admissão, a Banco da Minador, que estivemos na nota 9,5, com a resposta da incorporação das sugestões da Boca. Aplausos